Fala pessoal que acompanha o canal Fazendo Saulo Vitorinho, hoje mais um vídeo para vocês, lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha o vídeo pessoal e deixa aquele joinha e mostrar para vocês meu capinhaçoa, meia tarefa de capinhaçoa aqui com 60 dias, ele já está com uns 30 dias sem ter nem um pingo de chuva aqui na região, ele continua verdinho do mesmo jeito. Vê só o tamanho dele, aqui é proteína pura do jeito que ele está aqui, aqui ele está na hora de fazer verde picado no coxo, não dá para fazer esse laje ainda porque ele está com muita água ainda, vem só pessoal, vou dar uma volta aqui dentro para vocês terem uma ideia aí, o tanto de alimento que tem, em uma pequena área. Vê a tarefa de capinha, está mil metros quadrados de capinha, agora vê só, o tanto de alimento que tem, na minha opinião é o alimento mais barato que temos hoje, para vaca, vaca, leiteira para beber, pagado de corte, para tudo, vê só, que mar de capinha, coisa linda, está com 30 dias sem ver água de jeito nenhum, nesse mês de setembro de outubro aqui na minha região não choveu nada, mesmo assim ele está bonito, mesmo assim ele está bonito, bem resistente, eu fiz duas adubações nele, plantei ele com uma adubação de fundação e fiz uré nele com 20 dias de nascido. Vê só, o mar de capinha, que coisa linda, que é o alimento mais barato que nós temos hoje, chama-se capinha. Qualquer outro alimento que você for produzir hoje, é caro, o custo é muito, e nenhum custo de capinha você tem, muita gente está dizendo que o capinha assume em festa. Depende dos seus animais, depende de muitas coisas, sei que para mim aqui, está sendo minha salvação, eu estou com uma área maior ali, está com 70 dias que foi tirado, já cortado, né, que ele já foi plantado o ano passado, vamos começar a tirar, essa semana eu vou gravar um vídeo para vocês, o tamanho que ele está, ele está com uns 4 metros de altura, muita ração, muita ração, aí o caba tem que ver isso, tanto que o caba vai querer produzir, porque hoje em dia um hectare de milho é muito caro para produzir, e um hectare de capinha-çu fica muito mais em conta. Não tem o mesmo nível de proteína que milho, proteína e energia, mas é uma boa opção. Aqui nós temos muita palma forrageira, vamos produzir palma, de capinha-çu, se Deus quiser, provavelmente no próximo ano eu não plantarei mais milho não, vou plantar minha roça tudo de capim, para os animais comer, no inverno e no verão, só se lair de capinha-çu e palma forrageira. E elas produzem o tanto que der para produzir, não adianta a pessoa estar investindo tanto, porque o leite já está em baixa, a perspectiva para leite, na minha região aqui é só de baixa, muitos cantos já estão baixando, a nossa ainda segurou, a nossa empresa, eu vendo a Lactales, aí ainda segurou o preço de R$2,50, mas a perspectiva é só de baixa, todas as empresas estão baixando aqui na região e ela não vai segurar, ela vai baixar aqui nas outras, aí a gente para produzir uma tonelada de selagem de milho é muito caro, é enviar para a pecuária leiteira, do jeito que está, a pessoa trabalha muito, gasta muito e não recompensa, porque está muito, ficando muito barato o leite, o custo de leite vai chegar a R$2,00 aí e o custo de produção a mais de R$2,00, como é que a pessoa vai, vai sobreviver na atividade, aí a última alternativa que nós estamos achando aqui na fazenda, é plantar capinha sua e palma e pronto, não vou plantar meio demais, já estou com isso na minha cabeça, que não adianta, porque quanto mais você investe, mais fica com o dinheiro parado, mais aumenta suas dívidas, e aquilo é a mesma, passa dois meses em alta o leite e dez meses em baixo, aí como é que a pessoa vai aguentar, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, a minha opinião é essa, quem tiver opinião contrária e diga aí, agora a minha realmente é essa, só aí ó, um mar de capinha aí ó, tá vendo? Esse daí é o alimento mais barato que nós temos na propriedade de hoje, eu gastei aqui, para plantar e fazer adubação, numa área desse tamanho aqui ó, eu não gastei nem mil reais, para plantar, para cortar, plantar, fazer adubação, já foi dar duas limpas nele, o mato invasou, não gastei nem mil reais, agora eu vou plantar uma roça de milho desse tamanho aqui, que você vai ver, o tanto que você vai gastar, eu produzi 100 toneladas de silage de milho aqui, na fazenda, e saiu para mim, a 350 reais, é brincadeira, é caro demais, pessoal, é um negócio que não está tendo lucratividade não, na região que leite tem preço, está certo, agora na nossa região aqui, e o comprador de leite só é para matar o produtor, não adianta não, é produzir o que tiver de mais barato, e a raca dê o que puder dar, não adianta não, está forçando para ela dar mais que pode não, pessoal, era só isso, era só mais um desabafo aqui, valeu, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, envia o vídeo aí para o pessoal, para assistir, botar aí nos grupos do Agro, para compartilhar meu vídeo, para sempre nós estar postando vídeo aqui, valeu pessoal!